Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do podcast Fala GamerCast no YouTube. Eu sou o Giovanni Rezende, host do podcast Fala GamerCast, e hoje vamos jogar The Witcher 3. Vamos jogar o DLC. Finalmente vou conseguir jogar o DLC de The Witcher. O último, que é o Blood and the Wine, que é o pack de expansão. Lembrando que o jogo está na última versão, 4.1. Música de introdução português, também dublagens mudaram, armaduras, espadas, muita coisa no mundo de The Witcher mudou. Já joguei o Hearts of Stone, e agora vou jogar o Blood and the Wine, que é uma expansão que exige muito do personagem. O personagem tem que estar bem upado. Se eu não me engano, você precisa de 35 de level para iniciar essa DLC. O Gerold, no meu personagem, no meu save game, está com 40, que é considerável bom. Não é perfeito, mas é bom. Então, vamos lá jogar juntos. Fazer uma gameplay de... Deve ser uma DLC muito grande, não joguei ainda. Então, vou fazer a cada 60 minutos. Então, serão várias sequências em 60 minutos. Compartilhar com vocês o jogo. Estou jogando no Playstation 4. A versão de The Witcher 3, que é um dos melhores jogos da CD Projekt Red. Estou ansioso para jogar, porque eu quero logo acabar esse jogo e jogar outros jogos. Porque eu sou aquela pessoa que, quando estou jogando, eu esqueço os comandos. Então, se eu começar a jogar outro jogo, eu esqueço o comando de um e vou para o outro. Depois da atualização, está demorando um pouco mais para carregar. Vamos lá, então. Vamos lá. Vou iniciar a DLC. Opa. Vou iniciar a DLC. Aqui. Missões. Em missões, tem aqui, ó. Secundárias, que eu tenho que coletar todas as cartas. Ainda não consegui. Mas, talvez, aqui na DLC, talvez eu consiga. Aqui são as missões completadas. E a principal, que é o Encontro dos Cavaleiros de Toussaint em Vinnisla. Vinnisla. Vamos lá, então. Iniciar a DLC. Vamos lá. Vou pegar o atalho. Aqui, ó. Tem que pegar o atalho não. A viagem rápida. E ir para cá. Iniciar a DLC. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu disse, o grifo no pomar branco. Eu sabia que se seguíssemos os rastros de seu caçador, no final encontraríamos Gerald. Milton de Peirabian e Palmeirinho de Laufal. Bom ver vocês dois passar os anos. Pode saber, temos a mesma alegria. Nos perdoe, pelo ambiente. Quando juramos manter a vila sob nossa proteção, o ancião da vila nos concedeu essa cabana para nosso alojamento. Ele jurou que era a melhor cabana da vida. Se envolveram em alguma briga? Descobrimos que ao recuar a guardação redaniana deixou os lavadores desta terra à mercê de inúmeras pragas, sendo a tirania dos bandidos a mais onerosas de elas. Esses saqueadores em breve abordarão esta vila para recolher tributos. Milton e eu vamos de sua tia. Nós dois juramos enfrentar a injustiça e a opressão. Onde quer que elas envolvam? A questão não lhe diz respeito, claro, mas nos faça a gentileza de aguardar. Depois de cuidarmos desses saqueadores, temos algo para expor a você. Bom, aqui eu tenho duas opções, né? Me deixem ajudar com os bandidos. Se saquearem, se acabarem com esses bandidos, outros piores virão no lugar deles. Bom, aqui eu tenho duas opções, né? Acabar com os bandidos ou deixar que a vila se entenda com eles. Bom, como eu preciso de pontos de habilidade, coletar itens que talvez eu vou precisar lá na frente, fazer uma grana e tal, eu vou optar pela primeira opção. Então, pretendem encontrar os bandidos quando eles chegarem? Enfrentar eles? Palmeirinho quer primeiro apelar para o senso de decência deles. Mas creio que não dará dúvidos. Sim, certamente. Temos que dar a eles uma chance de desistirem. Muitos ladrões já saíram do meu caminho ou ouviram palavras de admoestação. Não acontece nestas bandas. Nunca. Se não escutarem minha recomenda, pelo menos saberão que tentamos o possível para não derramar sangue. Certo. Quando a retórica do Palmeirinho entrar em um ouvido e sair pelo outro, eu ajudo. Excelente. Então, só temos de esperar pela chegada dos bandidos. Então é isso, não é? Vamos lá enfrentar os bandidos. Está ouvindo! Ouviram? Os bandidos chegaram. Vamos ao encontro deles. Vamos ao encontro deles. Vamos ao encontro deles. Lá estão todos os desprezíveis. Eu, o Palmeirinho de Lão Paul, convoco-vos ao arrependimento. Examinei vossos corações. Não há uma sombra que vos magua? He, he, he. Sou só um bandidinho normal. Não há honra empilhar camponeses. Roubar seus modestos estoques. Abandonai o caminho da vergonha e vos fouparemos. Muito boa piada essa daí. Valeu a risada. Agora se manda. Antes que a gente perca a paciência e você perca algo mais. Não há honra empilhar camponeses. Não há honra. Esse cara é um artista. Talvez ele saia dos toques. Ô, espertinho. Sabe que ele vai morrer do malamarismo? Ou aquele lance de ovo, o fio e o outro peidado? Ouça o meu conselho. Escutem o Palmeirinho. Ou a opção, parece que não vão ouvir o seu pedido. Bom, vamos ser sensatórios. O nobre Palmeirinho está dando uma chance a vocês. E eu darei o conselho. Façam o que ele diz. Se não... Vão acabar enfrentando cavaleiros errantes patrocinados pela Duquesa de Dussan. E eles devoram refugios como vocês no mingau da manhã. Tem três deles. Dois cobertos de abadura. Voltamos mais tarde. Alguma vadia, mandou eles. Os caras estão dizendo que temos medo de vadias e piadistas. Ah, insultou a Duquesa. Nada bom. Realmente, não podemos deixar a afronta impune. Juro pela garça que pagarão com o próprio Zayn. Pela simunha. Velo, preparai vossas armas. Vamos lá então. Vamos pra treta. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Já começou. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um monstro grande, enfrentando-o sozinho, pouco esperto. Nenhum amor nasce da sabedoria, então diga logo qual donzela formosa o inspirou a matar aquele verme? A mais linda de todas elas. Se ele quer manter o nome dela em segredo, não tem de revelar. Você eu não conheço, senhor. Nem parece ser um cavaleiro. Porém, ainda estou profundamente grato. Digo em dívida por seu socorro. Este troféu, senhor, é seu. Fiquei feliz com um troféu. Você foi bem contra o gigante, não foi mesmo. Eu fico com um troféu. Por que não? Talvez ache alguém disposto a pagar por ele. Você lutou bem contra o gigante. Tem experiência em lutas contra monstros? Nenhuma. Em Toussaint perseguimos mais bandidos. Mas prometi à dona do meu coração a cabeça de uma monstruosidade. Como o famoso Godfrey, o matador de gigantes, o fez. Não pensa em caçar a fera, imagina. Melhor deixar isso para Gerald. Outro desafio me aguarda. E se Gerald quer caçar a fera, ele tem de saber. Ela voltou a atacar. O rio trouxe o cadáver. Foi arrastado até o meandro, perto do coca-pê. Os guardas de Damien de Latour já estão patrulhando a área. Patrulhando a área? Melhor ir agora, antes que pisem em rastros e arruinem evidências. Prossiga, então. Cavalvarei até a cidade para informar Sua Excelência Magnífica que Gerald chegou. Nos veremos depois, perto da Tenda de Guion, na Arena do Torneio. Te levarei para ver Sua Excelência. 450 XP. Mais um troféu. Vamos dar uma olhada. Que troféu é esse? O que ele faz? Vamos lá. Onde é que ele está? Aqui. 5% de experiência adicional contra monstros. Amarre o troféu e a sua cela para receber o bônus. Bom, se a gente for comparar com o outro... É, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só um grassejo. Bom, vou trocar, vai. Só para mudar um pouco o visual. Vamos ver o que tem por aqui, que dá para coletar. Coroas. Nossa, eu estava precisando desse mundo. Aqui, ó. Estava precisando dele. Não. Aqui. Ó, preciso completar aqui para deixar com 40%. Chegou em boa hora. Nossa, excelente hora. Aliás. Aqui. Pronto. Agora eu tenho 40%. Eu estou juntando. Preciso melhorar esse atributo aqui, ó. Esse atributo aqui. Expira. É... No próximo nível, o Gerald vai conseguir aumentar o tempo de golpe rápido. Que é impressionante. É um giro que ele dá com a espada muito legal. Chegou em boa hora. Bom, depois preciso criar para os de baixo aqui. Legal. É... Será que aqui tem alguma coisa? Trancado. Trancado. Aqui não tem nada. Mas a casa não tem nada, então vamos lá. É bom sempre olhar se tem alguma coisa para coletar. Uma espada. Acho que vai estar trancado também. É, vamos lá. Olha lá. Já coloquei o amuleto ali do lado. Vou montar. Ai, ai! Garoto corajoso Guillaume. Falmerin supervisionou a avaliação dele. Guillaume é da família. Guillaume é da família. E tem uma carta muito interessante. Leia e investigue a história do professor Muriel para saber mais sobre as mutações. Dizem que em... 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 Claro. Apesar de que esse equipamento que eu estou usando é muito bonito, ele faz parte da atualização que você ganha como um bônus pelo jogo. Essa armadura estava no quarto da Yeniver. Não me acostumo com o jeito que vocês falam, ainda mais quando vocês ficam mudando entre o meu estado e, bom, o quase normal. Nós somos cavaleiros errantes, a serviço de sua excelência magnífica. Quando a representamos ou falamos em nome dela... Estou lembrado quem é essa excelência magnífica. Todos sabem que ninguém aqui já devem ter retirado o corpo. Vamos olhar em volta, ver se deixaram passar alguma coisa. Moedas... Botas com taxas, pegadas de várias pessoas. Guarda do cal, claramente. Vamos ver para onde foram. Vamos ver. Caminhou ao longo da margem. Talvez o corpo tenha ficado na margem. Já tem uns adversários ali. Temos visitas. Cuidado! Vamos! Opa, isso é muito legal. Caramba! Vamos! É na glória! É na glória de sua extelecção! Agraído para a capa no cheiro de sangue. Vamos continuar procurando. Tudo o que é levado pela corrente parece que chega nesta parte rasa. Sim, o fedor é forte! Parece que é pra lá. Não, pra lá. Só retalhos ensanguentados sobraram na roupa da vítima. Tecido de boa qualidade. Uma vítima marca? Parece. Sangue. Os guardas tiraram suas redes da água e soltaram o corpo mutilado. Vou mergulhar, ver se deixaram passar alguma coisa. Veja a marca. Os guardas deixaram-nos local de barco recentemente, provavelmente para transportar o corpo para algum local. As redes foram colocadas aqui. Terei que mergulhar. Acabar bonito. Terei que mergulhar. Acabar bonito. semi-lado. Opa. Opa. Ex-lado. Opa. Terei que mergulhar. Opa. Opa, um aqui. Só que depois nem de comer porcaria, ou você pode transformar em outra coisa. Lenço de seda com o bordado TLC, o acessório de um nobre, claramente. Seria bom saber para onde levar o corpo. Este não é o local do assassinato, disso sabemos. A corrente trouxe o corpo aqui. O cadáver ficou preso nas redes. Os guardas o puxaram, o puseram no barco e o levaram. Temos que descobrir para onde o levaram. Queria ver o corpo antes de ele começar a se decomor. A estalagem. Os clientes eu entrevisto aos guardas. Qual direção eles tomaram? Vamos perguntá-la. Todo mundo olhando. Achei um lenço com letras bordadas. Uma coisa. Eu achei um lenço na água. Com o bordado TLC. Isso diz algo para você? Delacurá? Não pode ser. Foi ele quem a fera matou? Parece que sim. Conhecia bem? Há muito tempo. Éramos amigos próximos. Mas nossos carinhos divergiram. Era um homem de estrenos. Permanecia com seus companheiros até em situações difíceis. Enfrentando os inimigos até o fim. Inimigos. Ele tinha muitos. Tinha. Mas não vejo que isso pode ter a ver com o fim. Ah, Gerald. Você acertou um nervo. Memórias de um passado distante. Às quais não quero voltar. Entendo. Podemos falar depois. Vamos para a Taviana. Eu terei de deixá-lo em breve. Voltar a todos. Mas mal chegou em Tuzan. Não há descanso para um cavaleiro a serviço de sua ilustre certeza. Na verdade, achei que retornaria tarde demais para cumprir meu dever. Mas cheguei na hora certa. Ah, e essa fumacinha sai do carpeado, porque eu finalizei a DLC do Stoner. Quando você terminar de examinar essa dada, lembre-se de informar a Daria. Sua Excelência, Duquesa. Eu me desculpe. Nos referimos um ao outro pelos nossos primeiros nomes. Nunca na presença de Palmeirinho. A familiaridade o ofende. Ponto de comerciantes, contrabandistas, barqueiros. Vá melhor em sopado de lagosta em toda a doceira. Cara, se eu consegui um DLC com essa finaliza, você pode estar nos pedidos. Ele não é um bruxo, ele é um feiticeiro. Você pode fazer uns pedidos para ele. E aí eu pedi uma sela que, quando eu passo próximo dos inimigos, os inimigos ficam desorientados. Eu consigo ter vantagem. Ela me ajuda. Esse é o cheiro bolorento de pate fresco? Exatamente, Santa Harker. Vejo que o tempo não afetou seus sentidos. Ficaremos honrados com a sua presença. E seu companheiro também. Por que não sinto nem um cheirinho de ensopado de lagosta? Nada de sopa de hoje, por falta de lagosta. Acho que não ficou sabendo. Mas eu só pesquei um catarro. Acordei ao amanhecer, como todos os dias. Mas olhei para cima, vive o céu sanguementado. Pois cá estamos, justamente por causa do catarro. E o homem que você convidou à sua mesa foi convocado de uma terra distante por sua excelência magnífica. Ele está encarregado de encontrar e matar a terra. Convidamos dois homens para se juntarem a nós. Mas dado que o temperamento de Santa Eperra Perrão está mais para lebre do que para cão de caça, suponho que o caçador seja o outro. E quem seria ele? A gente percebe que nesse mundo, nesse local, as pessoas são mais refinadas. É um outro tipo de gente. Quem jogou The Witcher vê que cada reino são pessoas diferentes. São hábitos diferentes e formas de falar diferentes. Aqui você vê também que é bem diferente a forma com que o pessoal fala, trata, todo o trato com as palavras. Meu nome é Geralt, uma introdução modesta. Claramente não tem estado muito com o Santa Eperra Perrão. Nos poucos dos seus insultos mesquinhos, Geralt é um mestre bruxo. Ele tem perguntas sobre a última vítima da fera. O sol tinha acabado de nascer, quando acordei, sentem em minha cama, olhei pela janela e vi um céu vermelho como sangue. Pergunte, Geralt, por favor. Ou cá ficaremos até o Inverno. Preciso examinar o porro. Sabe onde o levará? E eles transportaram ele. Depois colocaram uma carroça para levar até uma adega em Corvobianco, para manter ele frio, sabe? O quê? Ora, Corvobianco é uma propriedade do Barão Rosel. Quando souber que transformaram a adega dele em Necrotério, ele vai soltar os cachorros. Enquanto você vagava pelo norte, o vinhedo dele foi meenorrado. Quem era aquela? A mulher que acabou de sair. Não havia antes e nem havia entrar. Lemes, sem dúvida, a filha do taverneiro. Mas espere, Geralt, porque isso é um trajante. O vinhedo de Rosel foi leiloado? Inconcebível! Não é segredo que o Barão se endividou até as orelhas com os rolosos. Finalmente vieram cobrar. Os credores leiloaram a propriedade dele. A cancelaria do cal que comprou. Rosel agora mora com um irmão em Necrotério. Avisei a Rosel que ele teria seu castigo. Quanto tempo se vive de heroísmos passados? Os credores devem ter percebido que as promessas dele eram vazias. Esta é a nossa época. Os cavaleiros de hoje são sombras pálidos dos heróis de Outrora. É verdade o que dizem. Deus mandou a terra para nos punir com o terror dos deseados velhos caminhos. Obrigado pela hospitalidade. É hora de examinar o porco. Porvo Bianco é pouco distante. Perto da arena do torneio. Apenas siga a estrada e você chegará. Não virá comigo? Ah, sim. Atendendo a algum dever. Algum dever? Sua excelência concedeu-me uma grande honra. Mesmo antes de partirmos para a velha. Farei o papel de lebre durante os ovos deste ano no Jardim do Palácio. Quando me vira em minha fantasia, você vai se mexar, Jardim do Palácio. Estou um pouco tentado a fazer perguntas, mas... Tem cara de uma história longa e complicada. Que envolve questões da história e tradição daqui, então... Vejo vocês depois, meu Tom. E boa sorte. Olá. Cinco minutos até a estrada... Vá para o Corvo Bianco. Já vim no Corvo. Vamos lá. E aí, provavelmente, eu vou encerrar... Aqui, tem um contrato de bruxo aqui. Vários contratos de bruxo. O secretário educal quer ajuda. Deve dar para ganhar um bom dinheiro. Depois, depois a gente passa. Olha, um carpeado. Olha, várias missões estão abrindo para a VVC. Eu vou focar na missão principal e vou deixar os contratos... VAMOS DENÇA! Great Jogo Mortal. Talvez aqui até consiga a luta nas caixas que falta. Sons de briga. Tenho que correr. Estão trepando. Ah, que bonito. Droga, o assassino ainda deve estar aqui. Não, não, não. No fornão tem que estar. Feridas de garras. De cinco garras separadas. Parecem vir com uma pequena mão humana. O abençor não teve dificuldade em roubar a carroça. Sujeira do rio. Carregaram o corpo nesta carroça. Morto com um único golpe. O que é isso? Estão lá embaixo. Vamo lá. Pegadas. Pés pequenos e descalços. Seguem a pega adentro. Caiu das escadas. Quebrou o pescoço. Eu tenho receio de fracassar em algum item. Eu vou continuar dando uma olhada. A garganta foi rasgada por um antigo estímulo humanas. Divino humanas. Mas com pesas longas. Passarado por um vampiro. Não é um ecmu. Nem um nosférico. Uma lânia. Deve ser. Deve ser. Deixa eu atirar o escudo. Arremessado contra a parede com grande força. Fui preciso de muita força para fazer esse estrago. Usou isso para danificar a grade. O que é isso? A gente tem que ter um ato para trás. Tem que fazer esse estrago. A gente tem que ir para trás. A gente tem que ir para trás. A gente tem que ir para trás. O que é isso? Claro. Eu vou sempre agarrar um pouco mais. A gente tem que ir para trás. Achei que era só examinou o corpo. Aí. Você... Vi você na estalagem. Eu sei o que você é. Não sei por que matou essas pessoas. Claramente não foi pelo sangue delas. Não precisamos flotar. Você se engana. Não posso deixá-lo partir. Tá bom. Sangue preto. Sangue preto, vamos lá. Inventário. Caramba. Difícil, hein? Olha a espada nova. Aliás, eu tenho que... Eu tinha que ter feito um monte de coisa antes de iniciar esse... Ok. Corrigida nas espadas. Beleza. Tem umas portas novas aqui. Olha, aqui é melhor do que as que eu estou usando. Ah, guarda. Não consegui nem me defender. Boções. Ele cheio de grifo. Aparição. Aparição noiturno. Ele cheio de demônio. Ele coloca aquele enxame negro. Ele diz, meu... Durante a luta. Legal. Não sei nem se vai dar tempo de usar esse vestígio. Acho que é um Obisor. Bem difícil, hein? Bem difícil. Bom, é isso. Eu vou terminar essa primeira parte do DLC aqui com vocês. Então, enfim, eu sou um jogador casual. Não sou muito habilidoso com The Witcher, mas eu vou naquela ali tentar, tentar, tentar até conseguir. Finaliza então a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. E até a segunda parte. Tchau. 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 Tchau.